Exatamente, Chico Santos, o acidente aconteceu aqui na PR317 sentido Iguaraçu, a cidade de Maringá. Segundo as informações, este veículo caminhonete estava subindo, uma carreta estava logo à frente, não se sabe exatamente o que teria acontecido, mas esta caminhonete acabou batendo na traseira aqui desta carreta, onde uma pessoa infelizmente acabou perdendo a vida e a outra foi em estado grave para um hospital da cidade. Com relação a este acidente, eu converso com o Tenente Nivaldo do Corpo de Bombeiros. Tenente, um acidente gravíssimo e que chama a atenção dos motoristas. É um acidente grave, infelizmente tivemos mais uma perda, pelas informações que estão sendo levantadas pela Polícia Rodoviária e pela Polícia Técnica, a carreta seguia no mesmo sentido do veículo, desse caminhãozinho pequeno e ela se deparou com outro veículo que estava parado sobre a pista, no acostamento e infelizmente ela reduziu a velocidade e o veículo colidiu atrás. O passageiro teve morte instantânea, de forma brutal, houve múltiplas flaturas, uma laceração do corpo, infelizmente a contabilidade hoje é negativa e teve mais uma vítima. O motorista em estado grave? O motorista foi atendido pelo SEAT e pelo médico SAMU, foi conduzido ao hospital. Aparentemente não era nada grave, então vamos torcer para que acabe tudo bem. Tenente Nivaldo, qual o alerta que o senhor faz para os motoristas que trafegam nas rodovias e também no perímetro urbano? O pessoal tem que obedecer a sinalização, a gente pode ver nesse local aqui, é um local de sinalização farta, sinalização clara, o pavimento, a condição é boa, então a gente nota claramente que as autoridades estão preocupadas com a pista, com a sinalização e infelizmente às vezes o motorista vem desatento ou ele vem com algum problema e ele transfere isso para a direção. E o resultado infelizmente é negativo, como nós podemos ver diante desse acidente.